Muitíssimo, muitíssimo obrigado Sr. Professor. Antes de mais, saúdo naturalmente V. Exª, a título pessoal, a título institucional. É uma enorme honra poder estar numa mesa presidida pelo Sr. Professor. Saúdo ainda os meus dois membros do painel, saúdo toda a audiência. Agradeço uma vez mais ao Sr. Walter, que o nosso almoço estava fantástico, não sei como é que foi o vosso, mas o nosso estava muito bom. Ora bem, eu sou essencialmente um professor de Direito Civil que há uns 3, 4 anos começou a estudar esta matéria do Direito à Proteção de Dados. E a minha primeira abordagem foi a seguinte, mas o que é que é isso do Direito à Autodeterminação Informacional? Uma criação nesta forma alemã da década de 80 do século passado, mas que tem sido divulgada por todo o lado pela ideia muito comum do nosso Direito atualmente, que é um Direito de Direitos, portanto, na busca de uma subjetivação da posição jurídica do titular da Proteção de Dados. Portanto, a minha investigação começou por aí. Qual é a natureza jurídica desta posição jurídica? Será que é um direito de personalidade atípico? Será que se aplica ao regime do Código Civil? Será que é um direito subjetivo? Etc, etc. Portanto, é uma perspectiva muito clássica, uma perspectiva muito dogmática, que está em manifesto ataque por influência anglo-saxónica, mas é aquela perspectiva que, podem dizer que é antiquada, etc., o que quiserem, é aquela perspectiva com a qual eu gosto de trabalhar, não é certa nem errada, é apenas perspectivas de análise. Portanto, a análise que eu vou fazer agora é uma análise que alunos do primeiro e do segundo ano, dependendo da Universidade, mas que tenham já tido a cadeira de Teoria Geral de Direito Civil e a cadeira de Introdução ao Estudo de Direito, deveriam conseguir resolver se fossem problemas de direito português. Portanto, é pensar, o que é que nós fazemos se termos o Regulamento de Estudo de Proteção de Dados aos nossos alunos do primeiro ano, munidos das ferramentas que tem de ter um aluno do primeiro ano e como é que resolve estes problemas. E o resultado final, como vocês já devem entender, é isto é um caos total do ponto de vista interpretativo e do ponto de vista aplicativo. Vou focar-me em quatro pontos, são quatro pontos, poderiam ser outros, são quatro pontos que me parecem elucidativos dos vários problemas. Vamos ao primeiro. O primeiro é a interpretação das versões nacionais. Eu vou tentar sempre dar um exemplo prático para vocês perceberem a dimensão do problema que aqui se coloca. Ah, um último aspecto, que é não se esqueçam que isto vai ser tudo aplicado pela Comissão Nacional de Dados Portuguesa e vai ser aplicado pelos tribunais portugueses. E a ideia deste regulamento é ser aplicado com uma frequência quotidiana. Ainda ontem tive, foi feita, acho que foi ontem, estava numa conferência em que fizeram referência ao número de ações e de queixas que já foram colocadas no espaço europeu neste último ano e é qualquer coisa como 700 mil, uma loucura. 700 mil queixas apresentadas nas várias comissões. Isto vai ser tudo decidido com base na versão polaca, na versão portuguesa, na versão francesa, por aí a fora. A Comissão Nacional de Proteção de Dados toma então uma decisão, vai tudo para o tribunal e está relacionada com consentimento. E um tribunal português vai pegar na versão portuguesa do Regulamento Geral de Proteção de Dados e vai então tentar resolver o problema. Ora, qual é a primeira coisa que faz um juiz quando é confrontado com um problema de consentimento? É aí ver a definição de consentimento, naturalmente. Portanto, vai ao artigo 4º, 11 e vai ler e diz assim O consentimento do titular dos dados. Qualquer manifestação de vontade, primeiro elemento, livre, segundo elemento, específica, informada e explícita. E chega à parte da explícita e põe-se a pensar o que é que é isto. Qual é o problema? O problema é que a expressão explícita só existe na versão portuguesa. E só existe na versão portuguesa porquê? Na versão original, efetivamente, estava lá a expressão explícita. Houve imensos países que disseram, bem, mas a expressão explícita pode ser interpretada como forma escrita. E, portanto, vamos deixar cair a expressão explícita, senão o consentimento tem de ser sempre forma escrita. Fica apenas no artigo 9º, e é com esse sentido, em relação, que nós interpretamos o sentido explícito no artigo 9º, mas em relação ao artigo 7º do Regime Geral da Proteção de Dados. A versão portuguesa está lá o explícito. Eu bem sei que a expressão explícita não significa apenas forma escrita, pode ser interpretada de outra forma. Mas nós vamos apresentar o artigo 9º com esse sentido. Portanto, só está na versão portuguesa, não está em mais nenhuma versão, e os trabalhos preparatórios apontam para o quê? Para nós não queremos este elemento aqui. Ora, o que é que um tribunal português vai fazer confrontado com isto? Há aqui um elemento de prática importante, é que os nossos tribunais resolvem de manhã um caso de rodoviário, a seguir um caso de seguros e a seguir um caso de proteção de dados. Ele vai ler a lei. Portanto, resolver centenas de casos por ano, com certeza que não vai estar a ler qual é o que é que diz a versão inglesa, à francesa ou à espanhola. Portanto, há aqui um problema de interpretação. Como é que o nosso tribunal português vai aplicar esta norma do consentimento apenas com a versão portuguesa? Depois temos um problema mais grave, é qual é a versão em vigor? É a versão portuguesa? É a francesa? É a polaca? São todas. Em teoria são todas. Todas têm a mesma força vinculativa. Portanto, em teoria, nós podemos meter alguém, convidamos 24 pessoas ou 23 pessoas, metemos a correr todas as versões do Regulamento Geral de Proteção de Dados, deve haver imensas falhas linguísticas deste tipo, fazemos a nossa versão e invocamos o documento que for mais adequado. Claro que estou apenas a caricaturar, não me parece que isso vá acontecer, mas é um perigo real. Mas temos a terceira pergunta relacionada com esta questão da interpretação. Qual é que é o modelo interpretativo que é aplicado? Então a gente vai me dizer, é o artigo 9 do Código Civil? Não, não é o artigo 9 do Código Civil. O artigo 9 do Código Civil serve para interpretar lei portuguesa. Eu sei que o regulamento também é a lei portuguesa, mas não é o artigo 9 do Código Civil que serve para interpretar regulamentos. Então o que é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É que nós temos centenas e centenas de decisões em países que não têm o artigo 9, a Alemanha e a Inglaterra, do Supremo Tribunal Local a explicar como é que é feita a interpretação. Temos imensos livros sobre esta matéria. Eu até vou arriscar quem é que aqui, levanta o braço por favor, que na faculdade estudou como é que se interpretam regulamentos. As diretivas ainda estudamos, a aplicação direta, indireta e essas coisas. Agora a interpretação do regulamento não. Portanto, a interpretação do regulamento devia neste momento, e as diretivas parecem a mim também, devia neste momento ser estudada, é a introdução ao estudo do direito. Depois de estudar o artigo 9, estuda-se então como é que nós vamos interpretar o regulamento. É evidente que os nossos tribunais vão recorrer ao artigo 9, mesmo que não o refiram. E porquê? Bem, porque é aquilo que eles conhecem. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. Como é que vai interpretar o regulamento? Bem, vou recorrer pelo menos aos elementos que são referidos. Claro que a interpretação é toda muito parecida, etc, etc, mas nós chegamos ao artigo 9. O artigo 9 diz que o elemento principal é a letra da lei. A letra da lei diz que é explícito no artigo 7, diz que é explícito no artigo 9. No artigo 9 dizemos que é forma escrita e o que é que fazemos agora no artigo 7? Não faço ideia. Segunda questão. O valor dos considerandos. Tudo o que eu li diz sempre a mesma coisa. Os considerandos não podem ser utilizados com um sentido diferente do texto da lei. Os considerandos não podem ser utilizados para diminuir ou aumentar o alcance da lei. Os considerandos apenas podem ser utilizados para explicar a lei. Fundamentar quais são as razões que sustentam um determinado preceito. Quando nós vamos ler qualquer artigo, qualquer livro de proteção de dados, grande parte da construção jurídica que está associada a um artigo tem na base os considerandos. Independentemente do que está escrito no considerando, tem ou não tem suporte legal. E vou-vos dar um exemplo concreto que aparece em qualquer comentário alemão a esta matéria. Só abrir aqui o artigo 3º, sobre a aplicação ao âmbito territorial do Regime Geral de Proteção de Dados. E diz assim. O número 2. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União Europeia, efetuado por um responsável pelo tratamento ou subcontratante, não estabelecido na União, quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com, a linha B, o comportamento, o controle do seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União. Portanto, se tiver agora algum dispositivo a controlar o que se passa nesta sala, a recolher informação e depois a trabalhá-la, então aplica-se este artigo. Mas o que é que diz o considerando 24? Diz o seguinte. A fim de determinar se uma atividade de tratamento pode ser considerada controle do comportamento, o que eu acabei de dizer, deverá determinar-se se essas pessoas são seguidas na internet. E os alemães dizem todos. Logo, se tiver aqui um satélite a recolher informação nesta sala, não se aplica ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Bem, eu sei que sou um iniciante nesta matéria de proteção de dados, bem sei que os alemães desde a década de 70 que escrevem, 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 escrevem desalmadamente sobre isto, mas eu aplico as poucas regras gerais da metodologia jurídica europeia e isto não bate certo. Agora, o que é que nós vamos fazer, uma vez mais, com os valores do considerando, se eu, enquanto aluno, não estudei os valores dos considerandos e eu desconfigo que os tribunais não estudaram também os valores dos considerandos? Portanto, o que é que nós vamos aplicar aqui? Ora, isto tem um impacto muito grande, porque se nós assumimos a posição que é defendida pela maioria da doutrina alemã, um satélite pode-nos estar aqui a espiar à vontade e não se aplica, se seguirmos aquilo que me parece que é uma interpretação mais, eu vou dizer correta, há falta de melhor expressão, mas a melhor correta, ou seja, não aplicar aquele considerando, não, aplica-se também. E eu não sei, eu falando ontem com alguém da Comissão Europeia ligado a isso, dizia, não, mas há uma razão para haver essa interpretação, poderá até haver uma razão, mas se eu, como de Bruço, soubeste a matéria, não há muito tempo, não consigo perceber bem qual é a razão, o que é que o Tribunal vai fazer? Vai aplicar aquele considerando ou não e as consequências são enormes. Terceira questão da interpretação, os conceitos indeterminados que têm o Regulamento de General Proteção de Dados. Bem, o conceito de boa-fé é o conceito mais importante do sistema jurídico privado português, não é? O conceito mais importante da maioria dos sistemas jurídicos continentais, alguns têm a função social, ok, mas pensem nesses conceitos básicos de direito civil, quer seja a boa-fé, a função social no Brasil ou na Itália, etc, etc. A questão de boa-fé aparece no Regulamento de General Proteção de Dados, do Regulamento Geral, agora é preciso interpretá-lo. Há duas correntes. A primeira corrente diz, na interpretação do conceito de boa-fé, os tribunais nacionais vão recorrer ao conceito como tem sido desenvolvido e aplicado internamente. E outra corrente diz, não, 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 nem pensar. O conceito de boa-fé do Regulamento de General Proteção de Dados não é o conceito nacional, é o conceito europeu. Qual é esse conceito? Não sei. Mas existe? Não, não existe. Portanto, a boa-fé tem sido trabalhada, digo a boa-fé porque é mais fácil para um civilista português, a boa-fé tem sido trabalhada há milhares de anos, há milhares ou dezenas de milhares de decisões, só assim é que conseguimos chegar, mais ou menos, perceber vagamente o que é que aquilo é, e agora vão esperar fazer exatamente a mesma coisa com o Regulamento de General Proteção de Dados. Eu não sei qual é a resposta, porque se a ideia é a unificação, não é a harmonização, é a unificação, então temos de tentar desenvolver um conceito de boa-fé. Bem, então os nossos cursos têm de ser todos reformulados. Nós andamos a estudar o conceito de boa-fé português, e vamos estar a estudar o conceito de boa-fé português e europeu, porque cada vez mais são aplicados regulamentos. É que eu não sei exatamente qual é que é a pretensão última. A pretensão última é criar um direito privado europeu já? É isso que resulta do regulamento? É que eu estou-vos apenas a dar o exemplo da boa-fé, mas isto coloca-se como qualquer conceito do Regulamento de General Proteção de Dados, como é que nós vamos aplicar? Última questão. A última questão que venho aqui suscitar, e reparem que eu não vos dou resposta nenhuma, não é? A última questão que eu venho aqui suscitar é a ligação entre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a legislação nacional. E essa relação tem múltiplas dimensões. Uma delas que é a mais interessante e tem suscitado mais problemas na prática, o meu caro amigo Dr. Miguel Câmara Machado vai falar a seguir, que é a ligação entre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e as leis de branqueamento de capitais. Essa é uma dimensão. A dimensão que me importa aqui é a outra, que eu vou-vos dar um exemplo que vai ser, é um exemplo que também sente sido dado pelos autores alemães, que é o seguinte. O Regulamento Geral de Proteção de Dados não faz referência à simulação no âmbito do consentimento. Apresenta uma série de situações, por exemplo, a influência indevida, outra muito curiosa que é dá o seu consentimento, dá o seu consentimento, dá o seu consentimento, dá, 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 mas dou. Não é válido. Dá uma série de exemplos que não estão nos nossos vícios de vontade do Código Civil, mas não dá a simulação. Não há a simulação no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então vamos imaginar uma situação simples, em que o A dá o seu consentimento, mas quem utiliza o serviço, não é o A, é o B. Então é uma interposição fictícia de pessoa, uma simulação subjetiva, qualquer aluno do primeiro ano sabe isto, mas o Regulamento não faz referência. E agora há duas colas. A primeira escola diz, se o Regulamento Geral de Proteção de Dados não faz referência à simulação, então não existe simulação. Ou melhor, se houver uma simulação, não há problema nenhum. Até que o Tribunal de Justiça da União Europeia se pronuncie. Portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia vai ser de pronunciar sobre a simulação, sobre o erro, sobre a reserva mental, sobre todos aqueles vícios, e apenas estou a referir naturalmente uma faixa muito pequenina do que é a realidade. Agora, vamos ver, o que é que faz um Tribunal português quando for confrontado com uma situação destas? Não aplica ao Código Civil? Vai remeter para o Tribunal de Justiça da União Europeia? Cada vez que surgir um problema que não está no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que esteja vagamente relacionado com dados pessoais, vamos enviar? Isto é um caos total. E volto ao que já disse anteriormente, a ideia que está por detrás, da ideia de que o Código Civil não pode ser aplicado nestas situações, é a criação de um direito privado europeu. É a criação de um mini-sistema que, através do Regulamento Geral de Proteção de Dados, vai espalhando para todo o lado. Direito Civil, Direito Administrativo, tudo e mais alguma coisa. Isso é credível do ponto de vista prático. Portanto, um Tribunal português, à manhã de primeira instância, na comarca de Serba, é confrontado com um problema destes. Não aplica à simulação, porque sabe perfeitamente que o Regulamento Geral de Proteção de Dados não fala em nenhum sítio da simulação. Não recorre ao artigo 10, porque a interpretação do Regulamento não pode ser feita com as regras que ele está habituado. Não pode fazer referência ao artigo 243, ou ao artigo 243 que fala dos terceiros de boa-fé, também não pode preencher o conceito de boa-fé dessa forma, e provavelmente também não pode compreender o conceito terceiro da mesma forma. Portanto, isto é um caos total. Do ponto de vista interpretativo, embora eu perceba que a razão de fundo é a unificação do direito europeu, eu não vejo como é que é possível aplicar, na prática, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, sem recorrer aos instrumentos internos, nem que seja numa primeira fase, para nós conseguimos aplicar o que quer que seja. Olhem, todas estas questões que eu vos enunciei agora, são questões que um aluno, e volto a frisar isto, um aluno do primeiro ano, e não é necessário ser um bom aluno, que é a simulação e a interpretação, bem, é o mínimo, que a simulação e a interpretação é o mínimo, qualquer aluno do primeiro ano conseguia resolver estes problemas, bem, mas eu que tenho doutoramento não consigo, não faço a mais pequena ideia, portanto isto vai ser um grande problema da interpretação e aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muitíssimo obrigado. Obrigado.